Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, galerinha, essa é a nossa nova Machinima. Deixa um like, comenta e compartilha com todo mundo pra ajudar a divulgar o nosso trabalho. No final, eu tenho um recadinho bem legal pra vocês. Agora, curte o vídeo. Eu quero só ver, esse ano vai ser diferente, você vai ver só. Minha viagem de carnaval eu não vou... Ih, olha o telefone. Alô? Alô, quem fala? Sou eu, Alfredo. Ah, oi, Alfredo, tudo bom? Ô, Alfredo, tava pensando isso agora há pouco. Ih, que coisa estranha, rapaz, sai fora. Deixa de besteira, homem, não sou dessas coisas, não. Tava pensando essas ideias de viagem que você coloca na minha cabeça todo ano, todo carnaval. Ah, é? E você fechou aquele pacote de turismo lá que eu te falei pra bonito? Vai viajar sozinho, né? No carnaval é a melhor coisa. Você vai, né? Eu não. Ah, não? Ué, mas e agora, José? Vai fazer o quê? É. Ah, eu cansei de ouvir essas suas ideias aí. Já faz três anos que eu faço isso. Mas viajar sozinho não é bom, rapaz? Ah, é sim, Alfredo, é sim. Ficar longe da família, ter um pouco de sossego. Depois de um ano inteiro trabalhando é uma delícia. Principalmente não ter esposa brigando porque eu fico olhando as mulheres na televisão. É a melhor coisa que tem é fugir no carnaval. Mas então? Ah, mas, rapaz, esse ano eu vou fazer diferente. Diferente? Por que isso, José? Ah, Alfredo, porque desde quando eu comecei a ouvir essas suas ideias eu me dei mal. Muito mal. Mesmo? Pois é. Há três anos você me sugeriu ir passar as férias lá no Havaí. Eu fui sozinho e a Maria ficou grávida. Nove meses depois nasceu o Christian. Ih, eu nem tinha me ligado. Pois é, pois é. E no ano seguinte você falou pra eu passar o carnaval em um retiro espiritual lá em Petrópolis. Longe da folia. Eu fui e a Maria ficou grávida. Nove meses depois nasceu o Afonso. E no ano passado você falou pra eu passar o carnaval lá no Rio Paranazão pescando. Vê se pode. Eu fui e a Maria ficou grávida de novo. Nove meses depois nasceu a Aline. E o que você pensa em fazer agora? Vai cancelar a viagem pra Bonito? Cancelar, homem. Cancelar que nada. Eu vou elevar a Maria junto comigo. É isso aí, galerinha. Espero que você tenha gostado dessa machina. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com todo mundo nas redes sociais. Todos os nossos links estão aí na descrição. E você que é do Rio de Janeiro, vai lá e garante o seu ingresso pra assistir o Festival ADR. Vai ser no dia 23 de abril e vai ser muito legal. Nós estamos preparando uma apresentação super especial pra vocês. Então, não pede e garante já seu ingresso. É o primeiro link da descrição. Valeu por curtir nosso vídeo. Falou, até mais!